Oferecimento GameSquad, o seu blog oficial de games E aí pessoal, tudo de cima aqui é o Yuri e estamos de volta com mais um Porquê Não Deu Certo Série onde retratamos consoles queridos ou não pelo público que não deram certo comercialmente Lembrando que os consoles que aparecem nesta série não são necessariamente fracassados Eles apenas não geraram tantos resultados positivos como as empresas esperavam Antes de iniciar só queria dar as boas-vindas a você que está conhecendo o canal agora E também a você que estava aguardando por este vídeo Enfim, vamos embora então conhecer sobre o TurboGrafx O TurboGrafx 16, conhecido no Japão por PC Engine Foi um console lançado pela NEC em parceria com a Hudson Soft Em 1987 no Japão, 1989 na América do Norte e em 1990 na Europa O console faz parte da quarta geração de consoles e foi o primeiríssimo console da geração 16-bits Tanto que o comercial que vocês acabaram de ver ilustra muito bem isso Quero ressaltar a todos que o foco do vídeo é o TurboGrafx 16 Pois este que realmente não foi bem comercialmente Porém, como o PC Engine se trata do mesmo console Ele compartilha a história com o TurboGrafx Por isso no vídeo contarei a história dos dois em paralelo Antes de qualquer coisa, para quem não sabe A Hudson Soft é uma desenvolvedora de games hoje subsidiária da Konami A empresa foi fundada em 1973 por dois irmãos A empresa é dona de várias franquias famosas Sendo a mais famosa delas, Bomberman A história por trás do desenvolvimento do console começa quando a Hudson Após lançar vários jogos de sucesso para o NES e Famicom Trabalhando de forma exclusiva para a Nintendo Resolve iniciar um projeto de hardware próprio Esse projeto foi chamado de C62 Que era um protótipo de um console focado para desenvolvedores A Hudson então foi com a sua ideia e seu protótipo até a Nintendo Afinal, ela estava lançando os jogos exclusivamente para plataformas da empresa A Nintendo, como fez com a Sony lá na geração 16-bits Rejeitou a ideia Então a Hudson procurou a NEC Gigante da tecnologia japonesa Que estava interessadíssima no mercado super lucrável dos videogames E foi daí que iniciou-se o processo de desenvolvimento do PC Engine Como ficou batizado um console no Japão O PC Engine chegou no Japão e logo de cara foi um sucesso Ele tinha um hardware superior ao NES e também ao Master System Essa vantagem dava gráficos melhores e qualidade melhor Ainda tinha mais O console era ultra portátil como você pode ver pela imagem Ele é realmente muito pequeno Sendo até citado como um dos menores consoles de mesa já feitos Inclusive durante muito tempo Ele ficou com o recorde de menor console do mundo A mídia de jogos do PC Engine era os run cards Que eram realmente cartões que você inseria no console Como se fossem os nossos cartões de memória E o legal era que dentro de mídias menores Cabiam jogos melhores do que se viam no NES E isso pegou o público logo de cara Teve um certo ponto das vendas que o PC Engine chegou a liderar no mercado de vendas Porém, logo depois o NES voltou a ocupar a primeira colocação E também, no ano de 1988, o Mega Drive da SEGA chegou no mercado Então o console da NEC estagnou no segundo lugar E a SEGA amargou o terceiro lugar no Japão Uma curiosidade interessante de se dizer é que O lançamento do PC Engine no Japão foi feito no dia 30 de outubro de 1987 E o lançamento do Mega Drive foi feito no dia 29 de outubro de 1988 Coincidência, não? Enfim, vendo os resultados do PC Engine no Japão A NEC e a Hudson estavam super satisfeitas com o desempenho do console Por se tratar de algo novo no mercado e ter uma recepção positiva Inclusive ultrapassando o antológico NES por certo tempo É então a NEC resolve lançar o console nos Estados Unidos e na Europa E é aí que as coisas começam a tomar outro rumo Primeiro que a NEC foi malandra para fazer esse lançamento do console Ela pegou o PC Engine e aproveitou que este tinha um hardware melhor do que o dos consoles 8-bits Que estavam no mercado do ocidente E resolveu anunciar o seu console como o primeiro console de 16-bits O que tecnicamente falando é malandragem Pois o PC Engine tinha uma CPU que rodava com instruções 8-bits O que encaixava ele na geração 8-bits Porém, sua placa gráfica tinha 16-bits Então dá para entender a jogada Pois bem, voltando à malandragem da NEC O que ela fez foi, além de redesenhar o console para o lançamento Assim como a Nintendo fez Ela renomeou o console para TurboGrafx 16 Para chamar a atenção justamente para os gráficos do console A qualidade gráfica dos games E foi assim que o TurboGrafx chegou nos Estados Unidos em 1989 Diferente do lançamento do Japão O console não chegou aqui sob vantagem do Mega Drive Aqui batizado de Genesis O TurboGrafx chegou com apenas alguns meses de antecedência E os títulos que vieram com o console Não superavam a apelatividade Acabei de inventar essa palavra Dos games que vinham junto do Genesis E já já voltaremos nesse assunto de jogos Vamos continuar na história Para piorar a situação O console da NEC fez o que não devia Toda sua portabilidade Aquele console pequeno e poderoso Não existia mais A versão americana do console é maior E só tem uma entrada para controle Para jogar com outro player Era necessário comprar um acessório Sendo que o principal concorrente da NEC A SEGA já dava duas entradas de graça para os jogadores E para piorar mais ainda Muitas empresas desenvolvedoras de jogos na época Tinham um contrato de exclusividade com a Nintendo Impossibilitando assim A criação de games e franquias para o TurboGrafx E acabou sobrando para a própria Hudson Fazer todo o trabalho com jogos durante muito tempo Tinha maneira de ficar pior na situação? Enquanto nos Estados Unidos as coisas iam mal No Japão a NEC continuava no segundo lugar Estavelmente A NEC lançou por lá no ano de 1988 Justamente para distanciar o console do Mega Drive O CD-ROM ao quadrado O CD-ROM Scored Eu não achei a pronúncia certa disso Enfim Um acessório de CD para o PC Engine Que é conhecido pelo nome de PC Engine CD O acessório era revolucionário Afinal isso deu ao console o título de primeiro console a utilizar a mídia de CDs Além de oferecer uma grande qualidade de som, vídeo, gráficos e ainda em uma mídia mais barata Porém, como toda tecnologia nova é um caso complicado Apesar do acessório manter o sucesso do console no Japão Nos Estados Unidos a situação foi diferente Chegando sob o nome de TurboGrafx CD O periférico não foi bem recebido Pois este, além de ser caro para produção e venda Ainda passava pelo problema dos desenvolvedores não terem experiência com a mídia de CDs Que era algo totalmente novo Sem contar que o console americano já era criticado por ser maior que o console japonês Com o acessório de CD então, ficava ainda pior Pois é, a coisa estava feia para NEC nos Estados Unidos E pessoal, este vídeo ficará por aqui Mas calma lá meu querido Este vídeo foi dividido em duas maravilhosas partes Devido a quantidade de conteúdo e também para que ficasse mais dinâmico para todos vocês assistirem Então amanhã, dia 4 de julho, conto com todos vocês aqui no canal Para acompanhar a continuação do vídeo e descobrir porque o console não deu certo E também, quais foram as estratégias da NEC para superar o fracasso inicial que foi o TurboGrafx nos Estados Unidos Aproveitando, deixe aí nos comentários o que vocês fariam no lugar da NEC Com o console bem sucedido em um lado do planeta E no outro, com as coisas indo mal como estavam E no mais, fica no aguardo pois tem muita coisa para contar ainda Então, até o próximo vídeo galera Tchau, tchau 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 Tchau Tchau